A história de hoje continua dois meses depois, o Fenn estava com o seu nível subindo em até 20% a mais por conta da pulseira e o seu colar, o pingente. Ele também notou que aquele dia na caverna, os seus amigos mal conseguiram causar dano no lobo, mas os ataques dele foram bem eficaz. Ele de fato estava muito mais forte em relação aos outros alunos. Isso deixou ele bem curioso sobre o que o poder do relâmpago de nível 2 poderia fazer. O relâmpago era naturalmente um poder muito mais forte do que o de fogo, tendo em vista que ele era extremamente raro. Mas ele sabe que isso não era o suficiente, porque ele não poderia confiar apenas no poder e precisava melhorar cada vez mais. Ele estava se lembrando de que o seu pingente vai ser capaz de se atualizar se for alimentado com grandes quantidades de energia. Isso aumentaria o seu progresso em até 40%. Mas para isso ele também precisava de dinheiro, então ele decidiu que iria virar um caçador de recompensas, já que todos eram muito bem pagos e além disso ele ia ganhar experiência de combate. Agora nós vamos para o dia seguinte. O Fenn foi para o salão dos caçadores de recompensas e encontrou dois homens olhando as suas opções para trabalhos como caçadores. Isso de fato era muito difícil para magos que não eram experientes. Então um dos caras fica se perguntando se ele deveria se juntar aos caçadores de monstros, já que o dinheiro era bom e eles também ganhavam um local para ficar. Mas o amigo dele já fala de cara que ele não seria contratado para isso porque os caçadores de monstros só contratavam os melhores dos melhores. E o Fenn vê que tinha muitas pessoas tentando se juntar aos caçadores. Mas um outro cara diz para ele que ele não deveria nem se preocupar com isso, pois seria perda de tempo. Alguém jovem como o Fenn não teria chances de conseguir participar dos caçadores de monstros. Só que o homem explica que o que realmente importa era o poder. Se alguém tem um poder de fogo, eles poderiam ter uma chance de serem contratados mesmo se fossem inexperientes. O Fenn então perguntou sobre aqueles que tem talento do relâmpago, poder do relâmpago. E o homem só dá risada quanto a isso porque a chance é de um em cinco mil conseguirem esse poder. Ele explicou que todas as equipes queriam alguém assim. Isso era independente da experiência ou não. Você está dentro só pelo poder que você tem. Agora nós vemos um caçador que estava ficando frustrado com os candidatos porque eles pareciam ser muito fracos. Eles queriam magos de elite experientes. Aquele homem que estava com o Fenn também fica na fila de entrevista e ele fica desapontado ao ver o Fenn lá porque essa era a primeira vez nesse lugar. Eles perguntam se ele já tinha se formado e ele falou que sim e dá o seu nome para eles. Os caçadores explicaram que eles procuravam por caçadores de nível médio. Mas o Fenn não era nem certificado como que ele iria trabalhar ali. Mas ele mostra que tinha o poder do relâmpago. E o pessoal ali já cresceu o zóio. O capitão falou que vai colocar ele na sua equipe. O Fenn disse que não tinha certificado e nem experiência. Mas o capitão disse que vai conseguir isso para ele sem problema algum. Ele foi apresentado aos outros membros da equipe. Mas ele é interrompido por más notícias. Um monstro estava perto. O capitão falou para o Fenn esperar ali até que eles voltem. Mas ele pede para ir junto já que agora ele fazia parte da equipe e ele queria participar disso. Então eles foram até a escola da irmã do Fenn. Era lá que o monstro estava. E ele fica meio preocupado quando eles dizem que um aluno desapareceu. A Zazia não atendia o telefone. Toda a equipe se separou e o Fenn ficou encarregado de olhar o refeitório. Quando ele estava lá, a Zazia finalmente retornou a sua ligação e explica que estava segura. Mas ela diz que viu um aluno entrando no refeitório quando ela saiu. O Fenn disse para ela que ela não deveria se preocupar e deveria cuidar dela mesmo nesse momento. E aqui o monstro apareceu atrás dele. O Fenn mal consegue evitar os ataques do monstro. E os outros caçadores chegaram para ajudar. O Fenn não tinha muito lugar para correr. Então ele teve que lutar. O monstro lançou o seu ataque e o resto da equipe chegou ali demonstrando as suas forças. E o capitão usou o seu poder de fogo nível 3 e causou um dano muito grande no monstro. A Sayaki se descuidou achando que o monstro de fato tinha morrido. Então ele pulou nela. Mas o Fenn a salvou usando o seu poder do relâmpago. O capitão ficou bravo com ela por ficar descuidada. Já que a responsabilidade dela era de cuidar e proteger os outros usando o seu poder da água. Mas por outro lado, o Fenn ganhou elogios. Já que ele teve uma reação muito rápida. E assim ele foi promovido a membro integral do time. O Fenn quer conter as suas empolgações. Mas quando ele percebe que com a promoção vinha um salário maior e até um bônus. Ele fica bem animado. O espírito do monstro saiu e foi consumido pelo pingente do Fenn. Eles não encontraram o aluno que tinha sumido por enquanto. E tinha evidências de que outros monstros arrastaram o aluno por um túnel bem profundo que foi encontrado. O pessoal começou a se perguntar se eles deveriam ou não irem atrás dele. E eles até acreditam que o aluno que sumiu já pudesse estar morto. Então o capitão optou por alertar a associação dos magos. Já que eles não poderiam lidar com isso sozinhos. Então nós vemos que a associação assumiu o assunto. E o capitão mais uma vez elogia o Fenn porque o capitão tinha subestimado ele antes. Eles até provocam a Sayaki porque agora ela deve a sua vida pra ele. Naquela noite foi revelado que a sua irmã tava ligando freneticamente porque ela tava preocupada. Já que ela escutou o barulho pelo telefone mais cedo. Ele garante pra ela que poderia cuidar de si mesmo. Ele tava bem. E no outro dia nós vemos que o Fenn ganhou uma grana. E a ação de salvar a Sayaki deu um bônus pra ele. O Ri, por outro lado, apareceu mais uma vez. Ele tava caminhando e ficava de olho nas meninas no seu caminho. O cara é taradão. Eles se encontraram com o Yuan e o Ri fica bem feliz pelo desempenho dele. Mas ele, por outro lado, não acreditava que tinha progredido o suficiente. O Ri diz que ele atingiu o nível 2 muito rápido. E não vai demorar muito pra o nível 3. O Yuan tava impaciente porque vai demorar mais ou menos um ano e meio a mais do que a Ningzu. Mas o Ri lembrou que ela é uma pessoa excepcional e ele não deveria se comparar a ela. Além disso, o seu foco deve ser apenas em ensinar uma lição ao Fenn. Mas o Yuan acredita que ele não poderia ser um adversário digno. E quando ele fala com o seu pai, o Yuan explica que gostaria de ter escolhido um oponente mais à altura. O Muzao concorda com isso. Mas o Muzao explicou que o diretor queria que isso acontecesse. Isso também poderia significar o primeiro passo pro controle total da cidade. Isso já é mais do seu interesse. E o Muzao fala que uma pessoa todos os anos é escolhida pra praticar em algo que é chamado de Primavera Sagrada. A escola e todas as famílias antigas querem essa oportunidade. O Muzao não era diferente e queria que o Yuan mostre o seu poder esmagador contra o Fenn. Porque assim, ele vai enviar uma mensagem pra todos os outros. Agora em um outro local, nós vemos o Ri explicando pro Bai, do porque a Ninzu era a verdadeira herdeira da família. O Bai se pergunta se o Fenn vai ganhar o direito de praticar na Fonte Sagrada. Claro, se ele for um vetorioso. Mas o Ri diz que isso nunca aconteceria. Então agora, nós vemos uma luz brilhante que parece sair de um monstro que só tem um olho. Já na escola, o Fenn tinha que se explicar do porque ele não tava aparecendo ultimamente. Ele tava esse tempo todo salvando a cidade. E quando o Zang pergunta se a Zoe tem uma queda pelo Fenn, a Zoe só pergunta pra ele se ele tava livre nessa noite. Ela apareceu do nada. O Fenn pensa que ela pudesse estar apaixonada por ele desde que ele salvou ela do lobo. Ele planejava deixar ela na mão falando que a sua prioridade agora era estudar e tudo mais. Só que ele concordou em sair com ela nessa noite. Quando eles saíram, ele fica se perguntando o quão estranho era esse lugar pra um primeiro encontro. A Zoe fala que esse lugar é onde os tremores estavam acontecendo. A avó dela tem sentido uns tremores ali e tava preocupada. O motivo pelo qual ela chamou o Fenn é pra que ele pudesse ajudar a investigar, já que ele é um mago que tem o melhor poder na escola inteira. Isso deixa ele um pouco decepcionado. Eles entram no prédio abandonado e pensam como ela foi inteligente em pedir a ajuda dele, já que ele é um dos caçadores de monstros. Ele usou um revelador pra ver os passos de um monstro. E ela diz que eles precisavam avisar os caçadores. Mas o Fenn sabe que isso não era necessário. Agora o monstro lobo de um olho apareceu depois que ele terminou de comer. A Zoe fica apavorada com aquilo. Porque na cabeça dela, os dois eram apenas estudantes e não tinha chances de lutar contra um bicho desses. Esse lobo era muito diferente. Ele era duas vezes maior dos que já apareceram por ali. O Fenn disse que tinham vários sem-tetos por ali e o lobo poderia estar se alimentando deles. A Zoe queria fugir, mas o Fenn falou pra ela ir até a sua avó e evacuar o quarteirão, além de chamar a polícia. Mas a Zoe nem espera e começou a chamar ali mesmo. E isso atraiu o monstro. O Fenn manda ela seguir as suas instruções, mas ela não quer deixar ele sozinho ali pra morrer. Mas ele de fato conseguiu convencer ela e ficou pra lutar sozinho. Esse lobo era mais forte do que o anterior. E o Fenn só consegue sobreviver ao seu ataque porque a sua armadura era muito forte. Os caçadores começaram a chegar e a Zoe diz onde o Fenn estava. O Fenn estava se preparando para usar o seu ataque de fogo. Então a Shai e o Yuang chegaram pra atacar o lobo. A Shai só viu o Fenn com a máscara e não conseguiu reconhecer ele. Mas ela se lembra dele na sua memória há muito tempo atrás quando ele tentou espiar ela. A Shai ligou pro capitão e explicou que o monstro começou a mutar depois de absorver o vazamento de energia da fonte sagrada. Ele pede pra eles encontrarem o Fenn imediatamente pra que ele pudesse usar a magia do relâmpago pra parar o monstro. O Fenn colocou a sua roupa porque como um estudante ele era apenas um carinha de fogo. Mas como caçador ele era de relâmpago. Ninguém sabia quem era quem ali. Ele queria deixar esses dois separados pra ninguém descobrir que ele tinha dois poderes diferentes. O capitão manda eles se encontrarem já que o lobo mutante pode matar eles com muita facilidade. Só que o maior problema é que o gelo e o relâmpago não vão ser o suficientes pra matar esse lobo. E se o capitão usasse o fogo só ia soltar o lobo. O principal objetivo dele no momento é evitar que o lobo conseguisse escapar do gelo. Porque ele iria atacar a cidade inteira. Então eles estavam esperando a ajuda da associação de magos. Mas a situação complica muito. Porque o lobo conseguiu se libertar. Ele começou a evoluir no meio do gelo. E vira um monstro ainda mais forte. Crescendo tentáculos. Ficando muito maior. E espinhos saindo da sua costa. E todo mundo fica sem saber o que fazer. E aí? O que vocês estão achando? Tão ansiosos pra parte 4? Te espero aqui amanhã. Ela já tá ficando pronta. Tchau.